Bom dia, bom dia! Hoje eu vou mostrar pra vocês um novo arranjo que eu fiz um arranjo de cactos que eu fiz no isopor desse jeito aqui tô amando plantar em isopor, tô percebendo que os cactos tão gostando muito aí eu, igualzinho esse aqui eu plantei as baratas já estão fazendo a festa aqui com esses isopor então eu pintei aí aqui no fundo tem esses buracos grandes, né? aí tem aquelas forminhas que a gente compra coisa no mercado, as bandejinhas aí eu cortei o fundo da bandejinha colei aqui aí depois eu vim com o espeto quente e furei os buracos os buracos bem grandes no fundo, ficou bem legal aí eu coloquei uns pezinhos vou mostrar pra vocês olha como que dá certo plantar no isopor esse meu esse meu mini deserto aqui esse arranjo, como tá lindo tá tudo gordo, tudo lindo depois que eu passei a coroa de frade pra cá ela engordou, saiu cefálio que não tinha cefálio olha como tá lindo tem uns matinhos ali que eu tenho que arrancar esses matinhos no tempo de chuva faz a festa, né? mas gente, dá muito certo no isopor eu não jogo fora mais não o isopor aqui passa o caminhão da reciclagem eu poderia colocar no saco da reciclagem, né? mas não eu aproveito, reaproveito e transformo nesses lindos vasos alternativos e fica lindo, né? eu gosto cabe bastante planta o segredo é o substrato substrato muito bom que você tem que pôr pra não compactar a água porque o isopor ele é fresco, né? acredito que ele deve reter água então o substrato tem que ser bem engrenável vou deixar na descrição fixado eu vou fixar no topo nos comentários o meu substrato que eu uso eu ainda vou fazer o outro que eu prometi que é que eu tô usando que eu tô acrescentando a mais mas é isso aí, gente e eu tenho outra caixinha daquelas miudinhas aquelas pequenininhas que põe seringa que põe vacina eu tenho uma daquela e vou plantar nela também que vai ficar linda então às vezes eu tenho um vaso bonito que eu comprei que eu compro quando eu compro e deixo de plantar nele pra plantar no isopor quer ver? que eu vou mostrar pra você eu tenho uma jardineira aqui que eu comprei comprei ela paguei deixa eu ver quanto que eu paguei peraí que eu tô pegando aqui ó, eu paguei paguei 18,50 hoje em dia o preço dela tá mais acho que tá uns 20 reais uma jardineira desse tamanho aqui ela é grande tá aqui pois eu deixei de plantar nela pra plantar no isopor né? porque o isopor dá super certo então fica essa dica quando você comprar algum utensílio de cozinha sempre vem esse isopor com buraco assim ó a Jô Batista ela reveste de cimento com tecido né? mas como eu não tenho essa paciência e tenho que gastar com cimento então eu eu planto direto só passo uma tinta porque fica mais bonitinho né? plantar assim ele vai ficar mofado vai ficar preto no tempo o meu arranjo o último eu deixo aqui nesse lugar ontem eu fiz uma uma reforma aqui mudei uns vasos de lugar fiz umas gambiarra ali ó coloquei umas latas uma tábua em cima pra ficar mais fica mais alto ali aí eu coloquei minhas panelas ali aí esse outro meu arranjo que eu vou colocar fica aqui eu já deixei o cantinho pra ele ó aí fica assim tudo lindo então agora eu vou mostrar pra vocês o meu novo arranjo no isopor ó tchan 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 pintei aqui uns cactuzinhos que não posso deixar de plantar cactuzinhos plantar não é desenhar aqui é a frente do meu isopor ainda tem um buraquinho aqui que eu vou furar com espeto lá embaixo ficou um pouco mato mas ali não ficou mato não aí fiz esse arranjo lindo que coisa mais linda de mamãe ele tem aqui uma voltinha que é meio arredondada ó o charmoso aí como eu sou ansiosa ansiosa sim pra fazer as coisas logo ontem eu passei o verniz passei um verniz de madeira mesmo que eu tinha aqui nas pinturas essa tinta vermelha é aquela tinta que é tipo tinta óleo só que é a base d'água então já fica já passa já vai ficando bonito e brilhoso aí essa aqui que eu fiz os desenhos são PVA tinta PVA aí eu passei só verniz aqui nos desenhos de cacto aí plantei um rabo de cão plantei essa mamilaria que tava toda desconsolada ali no vaso eu tinha bastante dela mas eu andei perdendo só salvou essa espero que essa também não vá para o cemitério dos cactos plantei minha mamilaria linda que tava num vaso pequeno tem duas dessa a outra tá mais gorda que essa eu ia plantar as duas aqui mas daí eu fiquei com medo de sentir e morrer então eu falei vou colocar só uma só aí plantei esse menino aqui lindo da flor amarela esqueci o nome dele agora é no cacto não esqueci gente deixa quieto agora deu branco aí plantei plantei coloquei essa ovelhinha essa ovelhinha linda aqui com elefante não ia colocar pedrinhas mas coloquei porque suja muito os cactos né quando chove e também o substrato tem bastante carvão carvão absorve muita água então a pedrinha ajuda a proteger um pouco e não suja os cactos o que é que você achou do meu arranjo de cacto no isopor esse banco tá meio manco aí deixa eu mostrar ó coloquei os pés agora que eu tô vendo ficou bem bem manco mesmo coloquei tampinha de de aerosódio transpirante ó colei ficou legal né porque o isopor não fica com contato no chão mas tá manco mas ali na bancada ele ficou bom ui ó aí aqui atrás deixa eu virar aqui pra você ver aqui tem outra palminha eu vou virar assim porque se eu for do lado de lá fica escura a imagem ó ui calma mulher tu vai virar estranho ó aqui eu fiz esse desenho mas eu devia não ter feito porque assim fica pra trás ninguém vê esse desenho fiz uma arvorezinha aqui no meio aí eu não gosto de ficar virando porque o sol pega na parte de lá e se a gente vira de repente queima né então esse lado aqui fica pra trás ficou bonitinho meu desenho mas eu poderia ter feito o desenho só na parte da frente né mas tá bom às vezes quem sabe eu dou uma virada nele ou eu coloco em outro lugar e fica mostrando ó ele levantando o celular e mostrando a bagaceira ali atrás é isso aí gente diga aí se você gostou do meu arranjo da minha da minha reciclagem joga fora não joga fora não meu Deus tem que fazer um negócio de rodar aqui pra mostrar quando a gente for fazer vídeo uma mesa giratória uma mesa giratória pra gente gravar pra vocês e mostrar ficar fazendo barulho ficou bonitinho né eu gostei aí eu vou pintar aquele outro pra mim fazer outro arranjo e a gente faz esses arranjos assim depois não acha espaço pra colocar aí eu fico doidinha rodando aqui procurando espaço Jesus mas é isso aí gente esse é o vídeo de hoje arranjo de cactos no isopor ó vamos salvar o meio ambiente porque tem cidade que não passa reciclagem o caminhão recolhendo essa reciclagem o pessoal coloca tudo misturado com o lixo orgânico e vira uma bagaceira lá no no lixão né juntando água poluindo o meio ambiente então se a gente plantar já tá fazendo alguma coisa pra ajudar é bonito o vaso chique o vaso comprado é mas como eu também não tô podendo gastar que o vaso tá caro então eu vou fazendo assim e vou ajudar na natureza tá bom espero que você goste veja o vídeo até o final se possível compartilhe com quem é alguém com alguém que goste desse conteúdo não esqueça o joinha se você esqueceu corra aqui deixa o joinha deixa um lindo comentário pra mim que faz muita diferença só vou saber que você passou aqui se você deixar seu lindo comentário o que é que você achou comente o que é que você achou do vídeo o que é que o que é que eu falei aqui no vídeo tem comentários que aparecem aqui que só fala bom dia cheguei pra ajudar se possível vai lá dá uma força eu quero comentário sobre o vídeo o que é que achou do vídeo aí depois a gente conversa né mas o foco aqui é comentar o que viu no trabalho da gente é isso aí que eu tenho que eu tenho hoje pra vocês ó vamos vamos reciclar e transformar e vindo os vassos alternativos beijo 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 eita que o trem aqui parou beijo 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 Obrigado.